O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. O nosso tema de hoje é doenças kármicas. Nós ouvimos falar muito sobre karma. O que é karma? E muita gente faz muita confusão. André Luiz fala, claro, a causa e efeito está ligada ao nosso princípio de evolução. Então, nós temos muitas causas do passado com efeitos nesta existência. É isso que o pessoal diz. Eu tenho uma doença kármica, porque ela é efeito de um passado desastroso. Um suicida que mutila o seu corpo traz quase sempre, nesta encarnação, o seu físico lesado, porque ele ficou com esta ferida no perispírito. É o efeito de uma causa. Mas, muitas vezes, esta causa está no presente, não é um karma do passado. Você está contraindo naturalmente os efeitos de uma coisa desregrada. Vem com um órgão fragilizado. Por exemplo, devido às circunstâncias de um parto difícil, traz uma dificuldade respiratória, mas fuma muito cedo. O cigarro vai contribuir para que você tenha futuramente muitas enfermidades com efeitos desastrosos. É um karma do passado? Não. Foi automaticamente adquirido através da invigilância do presente. Causa e efeito. É uma palavra que nós podemos, muitas vezes, fazer esta diferença entre passado e presente. Hoje nós temos para falar sobre isto. O nosso médico, Dr. João Comiscas, que vai falar muito bem, eu tenho certeza, sobre doenças de passado e de presente. A nossa Gisela Alexandre e Luiz Rodovil Rossi. Vamos ouvi-los. Amigos e amigas, dentro do tema de hoje, doenças kármicas, iniciamos perguntando para o Dr. João. As doenças que contraímos, são kármicas? Olha, nem todas. Isso é importante saber. Agora, o que é doença kármica? Isso é extremamente interessante. Doença kármica é aquela que nós marcamos nosso perispírito, segundo efeitos de trabalhos, de atividades, feitas segundo a nossa vontade, consciente ou inconscientemente. Na verdade, André Luiz, em Entre a Terra e o Céu, mostra claramente de que todo ato que nós realizamos contra nós ou contra qualquer outra pessoa, quando encarnados conscientemente ou segundo a nossa vontade, vinca o nosso espírito, o nosso perispírito, o corpo perispiritual. Isso mostra que o perispírito, ao manifestar segundo a nossa carne, porque o perispírito é um modelo organizador biológico, ele vinca, ele marca o nosso corpo espiritual, deixando pontos de fragilidade, deixando pontos em que podem se manifestar doenças. Agora, se existe o karma negativo, existe também o karma positivo. Então, todo ato consciente, ele pode marcar positivamente ou negativamente o perispírito, e o perispírito se manifesta na carne. Então, no fundo, no fundo, todo ato negativo, ele é adquirido agora ou anteriormente, mas toda doença, desculpe, é um ato negativo que se manifesta no corpo físico de atos que nós desenvolvemos anteriormente, nessa ou em outra encarnação. Emmanuel também é muito claro, que ele diz que 80% das doenças que nós temos atualmente foram adquiridas nessa vida. Então, não há de pensar que tudo que nós temos foi feito em existência passada, não. Nós temos responsabilidade agora, e o ontem pode ser o ontem agora, não é o ontem de outra vida, não. Gisela, alguns entendem a doença kármica como um castigo. O que você tem a dizer sobre isso? Imagina, castigo, não é uma palavra que deveria ser tirada. Parece que é uma fatalidade. Na verdade, Deus não nos pune. Deus, através dos seus prepostos, dos espíritos que nos dão assistência, esses que nos ajudam no nosso processo reencarnatório. Então, não existe castigo. Na verdade, as doenças, todas elas, representam a cura. Ao invés de dizermos que doença é castigo, não. Doença é cura. É a oportunidade que nós temos de acertar essas impressões que foram deixadas por nós mesmos nos nossos corpos espirituais, como fala o André Luiz. Então, nessas oportunidades que nós temos agora de doença, ela pode se constituir numa obrigação ou numa proteção. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de fígado e não pode mais beber. Tem lá uma doença qualquer, uma hepatite e tudo. Se ela não tivesse essa doença, ela cairia no vício, que seria muito pior para ela. Então, a gente tem que pensar nisso. Que se nós estamos doentes, é por uma razão importante para nós, em qualquer situação que seja. Seja adquirida nesta encarnação, que é uma consequência, ou se nós estamos trazendo de outra encarnação, de outras encarnações. Mas é sempre importante que passemos, sim, por essa fase. E saibamos superá-la. Se a doença não tem cura, ela já está resolvida, não é? Na verdade, são doenças, às vezes a gente precisa conviver com elas, aprender com elas e nos disciplinarmos também nos nossos comportamentos. Não revoltar. Não revoltar. Ao contrário do conceito que a doutrina espírita mostra, é que nós devemos aprender e não desenvolver uma ação contrária ao quadro da doença. Procurar superar, suplantar. A homeopatia também diz que toda manifestação negativa no nosso corpo é fruto de um desequilíbrio espiritual, ou seja, mental. Porque a mente é o espírito. Então, há manifestar-se no corpo físico. Então, Deus não pune. Nós arranjamos o desequilíbrio e Deus dá a oportunidade de a gente reequilibrar. E ainda dá a oportunidade de se reequilibrar. E, doutor João, e a doença cármica tem origem no espírito ou no perispírito? Então, a mente é o espírito. Mas a manifestação de memória física ocorre no perispírito. Na verdade, estão fazendo um trocadilho com essas palavras, né? Porque o espírito pensa. O perispírito guarda as marcas e a memória. Imprime no corpo físico as vibrações deletérias, as fragilidades, as limitações. E, Gisela, existem famílias em que uma doença manifesta em quase todos os membros. Por que isso ocorre? Até parece que a pessoa, quando encarnar naquela família, já vai ter o problema. Está condenada. Então, veja bem, em primeiro lugar, doenças genéticas, que é o caso dessas famílias, essas doenças genéticas, elas não são obrigatoriamente... Elas são instrumentos de que? A espiritualidade. Essa espiritualidade que nos ajuda a acertar a nossa programação reencarnatória, coloca essas doenças como um instrumento. Não, não é uma fatalidade, mas poderá ser acionado esse instrumento ou não. Agora, se reúne sob o mesmo teto, no mesmo grupo familiar, pessoas que têm compromissos adquiridos no passado e que estão ali para se acertarem, para se educarem, para se disciplinarem na fraternidade. Porque no ambiente doméstico, isso é muito gostoso. É lógico que em uma situação de doença, nós ainda não temos esses olhos para ver nisso uma grande vantagem. Nós ainda achamos que, nós pensamos que é castigo, não é? Mas, na verdade, se a gente tivesse olhos para ver que é uma oportunidade, seria encarado de uma forma muito boa e seria mais facilmente superável essa existência, que é só um lampejo na nossa vida de espírito. E, doutor João, as doenças kármicas podem ser tratadas pela medicina terrena? Não só podem, mas como devem. Deus colocou o homem para cuidar do homem, para ajudar sempre. Então, uma pessoa que tem uma surdez e alguém ensina ele a ler os lábios é uma forma de medicina fisioterápica, mas é uma forma de medicina educativa. Mas é uma forma de medicina educativa. Se alguém implanta um chip e permite que aquela pessoa, no cérebro, e permite que ela possa ouvir os sons, ela suplantou. Porque as doenças, elas estão aqui para educar, para ensinar. Emmanuel é extremamente claro, que diz que as doenças, a dor, acima de tudo, somente Deus, além da dor, consegue modificar o indivíduo. Então, a dor é educativa. Consegue a medicina educar, consegue a fisioterapia educar, consegue o orientador, o educador, a modificar os karmas crônicos que a pessoa carrega. Gisela, para finalizar o quadro de hoje, as grandes epidemias que atingem grande parte da população também têm origem cárica? Olha, as grandes epidemias surgem quando é preciso, é impositivo, que haja uma sacudida grande numa determinada região que está numa situação, talvez, de ócio, talvez, de costumes desregrados. Ou seja, precisa haver uma mudança física para que ocorra uma mudança moral naquela sociedade. E é claro que ela é kármica, porque as pessoas que são vítimas de uma epidemia, de uma doença epidêmica, elas têm os seus compromissos para acertar, elas também precisam se educar. E elas estão reunidas ali, não é por acaso. E elas, então, vão passar por essa experiência. Epidemia não é praga de Deus. Epidemia é o próprio homem que acumula karma negativo, deletério, no ambiente. Amigos e amigas, agradecemos a atenção de todos. O esclarecimento do Dr. João e da Gisela. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Amigos e amigas, agradecemos a todos.